Foi dada a largada nesta terça-feira pela manhã, na segunda semana da Juventude de Itajaí. Até sábado serão realizadas palestras, debates, atrações culturais e até competições esportivas para aproximar a garotada e discutir sobre políticas públicas para os jovens. A abertura do evento aconteceu na Praça Vidal Ramos, com a apresentação do Grupo Maracatu. Já nesta quarta-feira, o destaque é para o Fórum de Aprendizagem, que vai debater sobre o Programa Nacional Jovem Aprendiz. O encontro acontece na Câmara de Vereadores, às duas e meia da tarde, e é aberto ao público.